Olá, seguimos hoje com vendas online dinâmicas na nossa terceira aula para a técnica de venda online parte 1. Os nossos objetivos da aprendizagem são entender como são feitas as vendas diretas e compreender como funciona a função informar. Vamos ao nosso texto de discussão então. Começamos por um princípio simples, não existem segredos. Vender se trata de oferecer algo que alguém queira ou busque em troca de alguma compensação, que no geral é financeira. O método é bem direto, por isso a forma comum de se vender, seja lá o que for para seja lá quem for, se chama venda direta. O processo é sempre o mesmo, a venda. O que pode e muda é a forma como ela é feita. Daí falamos de venda online, venda por encomenda ou qualquer outro tipo. A única discriminação que fazemos é que, em se tratando de vendas diretas, o processo normalmente leva em conta que há presença física de um ou mais vendedores e compradores que ali mesmo acertarão a venda. Nisso, o comprador consome ou leva o produto. Levando em conta esse método, que dizemos ser das vendas diretas em um ambiente online, exploraremos as suas principais funções, pois elas se aplicam em praticamente qualquer lugar ou situação. São elas, informar, esclarecer e oferecer. Esse primeiro é o que nos importa nessa aula, então vamos a ele. Informar, como a palavra indica, é levar a informação para alguém, sendo que, em se tratando de vendas, temos o intuito de convencer a pessoa a aquisição ou consumo. Informamos com o objetivo de incentivar o consumo ou vender, tão simplesmente. Fique atento agora, pois seguiremos com as dicas de como você pode efetivamente utilizar essa função em sua vendas. Primeiro, devemos utilizar argumentos para fazer as pessoas entenderem que existem necessidades, que elas têm a ver com isso e que isso é algo importante. Segundo, devemos despertar o interesse de forma que as pessoas se conectem com o assunto ou deem atenção, concordando ou respondendo positivamente ao que é apresentado. Isso te permite desenvolver um roteiro onde, tendo um produto, o qual você deveria conhecer bem, e a jornada do cliente em sua compra, te possibilita tornar a argumentação algo envolvente e processual, no que pode basear suas ações e perspectivas. Falaremos mais desse assunto na próxima aula. Por fim, e voltando à questão de informar, perceba que, num primeiro momento, sua preocupação ao lidar com o cliente é fazê-lo ver ou entender que aquilo que você vende é algo bom e que serve para ele. Informar é argumentar ou apresentar algo. Fazer isso online é trabalhar com algum tipo de página que serve de vitrine, chamada normalmente de land page. Fica a dica de pesquisa. Além disso, não é mais do que utilizar seus argumentos de convencimento em postagens, textos, imagens, vídeos, em aplicativos ou nas redes sociais, levando em conta seu roteiro e um plano de periodicidade, onde, através de chats e comentários, nos comunicamos com as pessoas de forma síncrona ou assíncrona, isto é, ao mesmo tempo ou em momentos diferentes. Resumindo o nosso assunto, quando pensar em informar, pense na sua argumentação, em como, onde e quando se comunicará com as pessoas, lhes dará atenção e responderá suas questões, com o intuito de apresentar ou vender seu produto.